E se vai, vai achando que não vai doer E vai ser mudezinha e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Manda a balada acabar, manda o teu corre passar Manda ressacar Mas não esquece que eu te avisei, ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, vai Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Ele é daquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Ele é daquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai! Chama no piseira e papai! E se vai, vai achando que não vai doer E vai ser mudezinha e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pobre passar Quando a ressaca de solado e implora por mim Mas não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Ele é daquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 vai Fazendo dom, 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 dom Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, vai depois vai ligar Ele é daquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Chama aí, bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri